Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha da Petbox do mês de abril. Então se vocês querem saber quais os produtinhos que vieram, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, então vamos lá. Olha essa caixinha que linda. Tem um coelhinho desenhado aqui. Agora vamos ver quais os produtinhos que estão aqui dentro. Veio nessa caixinha um sabonete da Dove, Dermaceres. Aqui, não sei se vai estourar porque é branco. Eu acho que ele é sem cheiro. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu sentir. É, ele não tem cheiro. Isso é ótimo pra gestante, né? Porque gestante enjoo, qualquer cheiro é perfeito. Veio isso aqui, esse purê de frutas da marca Pikmi. Veio um purê em uma caixinha passada que eu não lembro qual que foi, mas eu lembro que era de maçã. Os bebês eles adoraram. Então esse aqui eu já tava doida pra gravar esse vídeo pra dar pra eles provarem também. Que é purê de frutas, banana e maçã. O outro era só maçã. Veio essa cartelinha de etiquetas, que inclusive aqui está falando que tem 10% de desconto usando o código PETIT. Então aqui ó, usando o código PETIT, tem 10% de desconto. E é da marca Tikibum. E vem esses adesivinhos aqui, olha. Escrito farmácia, esse é meu copinho, suco, água. Aqui. Aqui ó. Dessa marca. Então veio essas etiquetinhas aqui. Veio também esse shampoo. Que tem 30ml. Esse shampoozinho. Gente, eu já falei em outro vídeo. Ele é pequenininho, mas ele rende tanto. Que dá pra 10 a 15 dias pros bebês. E olha que são dois bebês, hein. E veio também uma coisa que eu adorei. Foi um creme para prevenção de assaduras. Da marca Confiare. Acho que é assim que fala, não sei. Eu não conhecia essa marca. Então gente, tô doida pra testar. Eu adoro receber produtinhos novos que eu não conheço. E que aí eu vou testando. E depois eu falo pra vocês o que eu achei dessa pomadinha. Vamos ver. Gente, vocês não vão acreditar o que veio na caixinha também. Olha isso. É uma bolsa térmica para mamadeiras. Da marca MAM. Olha, eu não abri ainda. Tá tudo certinho aqui. Gente. Quem conhece a MAM sabe o quanto as coisas são boas e caras também. Então, vim um produto da MAM na caixinha da Petbox. Vale por toda a caixinha, né. Olha isso. Eu adorei, gente. Olha que linda. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha. Como que é por dentro. Eu não vou mostrar mais detalhadamente. Porque eu vou deixar ela embaladinha assim. Então, quando eu abrir, eu coloco foto no Facebook, no Instagram. Aí vocês dão uma olhadinha por lá. Veio também. O que é isso aqui? Ah, isso é um cartãozinho. Falando desse purê de frutas. Então, veio um cartãozinho. Veio. Gente. Olha isso. Eu nem amo, né. Nem gosto. Imagina. Veio um bombom. E tem um cartãozinho escrito que você tenha uma delícia de mês. Obrigada, Petbox. Obrigada por dar um chocolate pra uma chocólatra. Vieram também três fraldas da Pampers Premium. Essa aqui, ó. Eu não sei se ela é nova. Eu acho que não. Não sei. Eu não sei dizer pra vocês, gente. Porque ultimamente eu tava usando só a vermelha. Então, eu não sei se essa aqui é lançamento. Mas eu vou testar. Veio tamanho G. O legal da Petbox é que você preenche todos os dados do seu bebê. E eles mandam conforme a idade. Então, os bebês, eles estão usando fralda G. E a fralda da Pampers que veio é tamanho G. Então, eles ficam bem atentos à idade que você colocou lá no cadastro. Então, muito legal isso, Petbox. Muito obrigada. E por último, não é muito importante, né, gente. Olha que bonitinho. Veio um caderninho. Na verdade, não é caderninho. É um livrinho colorindo com os sapetas. Deixa eu abrir aqui. Porque eu tô muito curiosa. Sou dessas. Gente, então veio um livrinho pra colorir. E conexão criativa educacional. Olha, gente. Que lindo. Eles nem vão fazer a festa aqui, né. Imagina. E veio também junto, porque eles pensam em tudo. Giz de cera. Opa, caindo tudo aqui. Veio giz de cera também. Da marca Salpecas. Turminha dos Salpecas. Olha aqui. E chegou. Minha caixinha. Veio um papel de cera. Como sempre, tudo bonitinho. E é isso, meus amores. Pra quem não sabe, Petbox é uma caixinha de assinatura. Que você pode assinar mensal, semestral ou anual. E como o canal tem parceria com a Petbox, vocês usando o meu cupom de desconto, que é GL10, vocês terão 10% de desconto. Eu vou deixar o link e todas as informações aqui no bloco de informação. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um gostei. Se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Me siga em todas as redes sociais. Um super beijo. E até o próximo vídeo.